Quase todas as vezes que vim a me visitar, meu avô me trazia um presente Nunca eram do tipo que as outras pessoas costumam dar Bonecas, livros, bichinhos de pelúcia Minhas bonecas e meus bichos de pelúcia já desapareceram há mais de meio século Mas muitos dos presentes do meu avô ainda estão comigo Uma vez, ele trouxe um pequeno copo de papel Olhei lá dentro esperando encontrar algo especial Estava cheio de terra Eu não tinha permissão para brincar com terra E desapontada, expliquei isso a ele Meu avô sorriu com ternura Em seguida, pegou um pequenino bule do meu jogo de chá de brinquedo Levou-me até a cozinha e o encheu de água De volta ao meu quarto, colocou o copo com terra no peitoril da janela E me entregou o bule Se você prometer que vai colocar água no copo todos os dias Alguma coisa pode acontecer Disse ele Naquela época eu tinha quatro anos e meu quarto ficava no sexto andar de um prédio em Manhattan Nada daquilo fez o menor sentido para mim Olhei para ele com desconfiança Todos os dias, Nechumele Enfatizou E eu prometi No início, curiosa para ver o que aconteceria Cumpri a tarefa sem problemas Mas à medida que os dias iam passando E nenhum resultado se apresentava Ficou cada vez mais difícil me lembrar de colocar água no copo Após uma semana, perguntei ao meu avô se já era hora de parar Fazendo que não com a cabeça, ele disse Todos os dias, Nechumele A segunda semana foi ainda pior E comecei a me arrepender de ter feito aquela promessa Quando meu avô apareceu outra vez Tentei devolver-lhe o presente Mas ele se recusou a aceitar Dizendo apenas Todos os dias, Nechumele Na terceira semana Comecei a esquecer de colocar água no copo Geralmente só me lembrava depois de já estar deitada E assim era obrigada a me levantar E cumprir a tarefa no escuro Mas não deixei de cumpri-la uma única vez Até que certa manhã Surgiram duas minúsculas folhas verdes Que não estavam lá na noite anterior Fiquei perplexa Dia após dia Elas iam se tornando maiores Eu mal podia esperar para contar ao meu avô Certa de que ele também ficaria surpreso Mas ele, é claro, não ficou Com toda a delicadeza Vovô me explicou que a vida está em toda parte Escondida nos lugares mais simples e inesperados Isso me deixou encantada E só precisa de água, vovô? Afetuosamente Ele tocou o alto da minha cabeça Não, Neshumele Só precisa da sua lealdade Talvez esta tenha sido a minha primeira lição Sobre o poder de servir Mas naquela época eu não tinha entendido dessa forma Meu avô não usaria essas palavras Ele diria que precisamos nos lembrar De abençoar a vida ao nosso redor E dentro de nós E diria que quando nos lembramos De que podemos abençoar a vida Somos capazes de reconstruir o mundo Meu avô era um estudioso da Kabbalah Os ensinamentos místicos do judaísmo Meus pais, tios e tias desaprovavam esse estudo Pois achavam que era ligado à magia Muito suspeito Quando o vovô morreu Os velhos livros escritos à mão Com capa de couro Que ele havia estudado todos os dias Simplesmente desapareceram Nunca descobriu o que aconteceu com eles De acordo com a Kabbalah Em algum momento, no início de tudo O Criador dividiu-se em incontáveis centelhas Que se espalharam por todo o universo Há uma centelha de Deus em cada ser E em cada objeto Como uma diáspora de bondade A presença indissociável de Deus no mundo E em nós É observada diariamente Nas formas mais simples Despretenciosas e comuns Os professores da Kabbalah Dizem que Deus pode falar conosco A qualquer instante De seus inúmeros esconderijos O mundo pode sussurrar em nossos ouvidos Ou a centelha de Deus dentro de nós Pode sussurrar em nosso coração Meu avô Me ensinou a ouvir Recitar uma bênção Nos ajuda a reconhecer Esses encontros inesperados com Deus Existem centenas de bênçãos Cada uma manifestando um momento Em que despertamos E nos lembramos da natureza sagrada do mundo Em tais momentos O céu e a terra se encontram E se cumprimentam Reconhecendo um ao outro Existe uma bênção Que é repetida Sempre que deparamos Com algo novo E significativo Para a nossa existência Minha mãe Estava presente Quando meu avô Me conheceu Logo que nasci Ele foi ao hospital Para me visitar Na incubadora Ela me disse Que vovô ficou Me estudando em silêncio Por um longo tempo Através do vidro do berçário Fui um bebê prematuro Preocupada Com a possibilidade Dele estar sentindo Ansiedade Ou mesmo aflição Diante do meu tamanho minúsculo E de minha aparência frágil Mamãe quis reconfortá-lo Mas antes que ela fizesse isso Ele sussurrou algo Mamãe não conseguiu ouvi-lo E pediu-lhe que falasse de novo Com um sorriso Meu avô repetiu em hebraico Bendito sejas, ó Deus Nosso Pai Rei do Universo Que nos mantivestes vivos E nos destes amparo Que nos trouxestes inteiros Para estar aqui Neste momento Esta é uma bênção De gratidão Pela dádiva da vida E foi o início Do meu relacionamento Com o meu avô Meu avô Era um homem De muitas bênçãos Elas foram prescritas Há várias gerações Pelos rabinos Mais importantes E cada uma delas É considerada Um momento de consciência Um reconhecimento De que a santidade Foi encontrada Em meio à vida comum As bênçãos existem Não apenas para serem repetidas Antes das refeições Há bênçãos Para os momentos Em que lavamos as mãos Assistimos ao nascer do sol Perdemos um objeto Ou o achamos Para quando algo Começa ou termina Até mesmo A mais simples Das funções corporais Tem a própria bênção Meu avô Era um rabino ortodoxo E dizia todas elas Batendo de leve Em seu chapéu preto Em homenagem a Deus Muitas e muitas vezes Enquanto ia lidando Com os menores detalhes Da vida diária Eu sou filha De dois dedicados Socialistas Que viam qualquer religião Como o ópio do povo Embora essas bênçãos Nunca fossem repetidas Em minha casa Para mim era natural Dizê-las Na presença do meu avô Eu sabia inúmeras delas De cor Mas já me esqueci De todas Há muito tempo Porém Nunca me esqueço Da importância De abençoar a vida Quando eu era criança Eu me via Entre duas visões Bem diferentes Da vida Meu avô E seu sentido Da natureza sagrada Do mundo E meus tios Tias e primos E sua postura Altamente acadêmica Voltada para a pesquisa Todos os filhos Do meu avô Eram médicos Ou outros profissionais Da saúde Assim como muitos De seus netos À medida que fui crescendo E o tempo criou Uma distância Cada vez maior Entre nós Meu avô Foi se tornando Uma ilha De misticismo Em meio Ao vasto Mar de ciência Ansiosa Para alcançar Meus objetivos E contribuir Com a sociedade Aos poucos Eu o fui colocando No fundo da memória Junto com as lembranças Da infância Ele morreu Quando eu tinha Sete anos Muitos anos Se passariam Até que eu fizesse A conexão Entre suas ideias E a medicina Às vezes Quando estamos Diante de situações Difíceis Caminhos diferentes Acabam nos levando Ao mesmo destino Meu avô Abençoava a vida E seus filhos Serviam a ela Mas no final Esses dois caminhos Podem ser um só